A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso de um policial militar da reserva que morreu, gente, depois de ser intoxicado. Uma biópsia renal foi feita na vítima e indicou ali a possível intoxicação pela substância química dimetilglicol. Ele chegou a ficar internado, mas não resistiu e morreu. Ainda não se sabe como essa intoxicação teria acontecido. Vamos entender as informações apuradas até esse momento na reportagem. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. A delegada responsável não quis gravar a entrevista, mas informou em nota que testemunhas já estão sendo ouvidas e que aguarda o laudo de necrópsia feita na vítima e o envio de relatórios médicos relativos ao atendimento do paciente no hospital. Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 61 anos era policial militar da reserva. Ele começou a se sentir mal no dia 8 de maio, se queixando de dores abdominais. No dia seguinte, ele procurou atendimento médico neste hospital, foi medicado e liberado. Cinco dias depois, o paciente apresentou o quadro de insuficiência renal e precisou ser internado em uma unidade de terapia intensiva. O resultado de uma biópsia nos rins teria apontado o possível envenenamento causado pela substância dimetilglicol. O homem morreu no dia 27 de maio. A companheira do policial militar da reserva relatou à polícia que um dia antes de apresentar os sintomas da intoxicação, o homem teria consumido um prato de feijoada em um restaurante e tomado duas latas de cerveja fabricada em Minas Gerais. A polícia investiga de que forma a substância química dimetilglicol teria sido ingerida pela vítima. Por meio de nota, a fabricante da cerveja informou que usa apenas álcool etílico potável com concentração de 18% para o sistema de resfriamento. A empresa destacou ainda que não faz uso de nenhuma outra substância em qualquer parte do processo de produção da cerveja. A fabricante disponibilizou o descritivo do sistema de frios usado na fabricação das bebidas. No documento, não há menção à substância que teria sido ingerida pela vítima. De acordo com esta química, o dimetilglicol é usado como solvente em laboratórios. Apesar de eles terem uma estrutura muito similar, o etilenoglicol é um álcool, da função orgânica álcool, enquanto que o dimetilglicol é um éter. O etilenoglicol tem dois oxigênios em cada ponta e um hidrogênio ligado em cada um. Quando a gente vai para o dimetil, você troca esses dois hidrogênios e troca por um grupo que a gente chama de CH3, que é chamado quimicamente dimetil. Isso faz com que eles mudem as propriedades. O etilenoglicol é utilizado principalmente como anticongelantes, em radiadores de automóveis e tal. Ele não congela a baixas temperaturas, então ele consegue resfriar a temperaturas mais baixas. O dimetilglicol é muito utilizado em laboratórios de pesquisa como solvente orgânico. Ele tem algumas vantagens, ele consegue atingir as temperaturas mais altas. Ele é uma boa alternativa a outros derivados de éteres, por exemplo. A Vigilância Sanitária colheu material na casa do policial da reserva para análise. O laudo da necrópsia feita no corpo da vítima ainda não foi divulgado.